Neste momento, me reporto ao grande historiador Eric Robisbal. O historiador lembra do que os outros esquecem. Neste momento, lembro do poema escrito por Simval Laurentino de Medeiros, Padre Simval. Serra de Santana, dá de tudo. Um paraíso onde pobre é rico e rico é milionário. Reticências acerola, cajau cajarana, goiabas dos tipos da China, goiaba comum e goiaba maçã, coco, abacate da espécie cabaço e cuité. A Serra de Santana é um celeiro da fruticultura. Entre outras, temos jacas, graviola, manga, pinha, caju, ariticum e tantos outros. Neste momento, algumas frutas produzidas aqui na Serra de Santana, no planalto da Borborema do Rio Grande do Norte. Acesse o nosso canal As Coisas da Comunidade, deixe seu like, inscreva-se e obrigado pela companhia. Nós concluímos este vídeo mostrando a imagem do coco, bastante consumido neste período da Semana Santa, entre bolos, doces e peixes, crustáceos e etc. Obrigado. Obrigado.